Boa noite meus amigos e minhas amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o primeiro edital do exame de suficiência de 2015 Uma pessoa, um amigo meu, o Hernanes, mandou um e-mail para mim perguntando quais as matérias que vai cair nesse primeiro exame de suficiência de 2015 O valor da inscrição, essas coisas aí, dúvidas que todo mundo tem E para não estar respondendo um a um, até porque o primeiro exame de suficiência de 2015 está chegando Eu vou estar fazendo este vídeo com um tira dúvidas das matérias que caem para bacharel, aquelas matérias que caem para técnico Qual é o valor da inscrição e perguntas frequentes que as pessoas ficam mandando aqui no meu e-mail Então vou tentar revelar para vocês como que vocês fazem para buscar essas respostas por vocês mesmos E estar conferindo no edital detalhes importantes para poder estar se dando bem aí na prova Porque afinal, para poder passar na prova não basta apenas estudar, tem que estar ligado nos detalhes E esses detalhes eu vou estar explicando aqui para vocês agora Bom, o primeiro passo que você vai fazer é entrar no Google e editar Exame de suficiência CFC edital E manda buscar, edital Ele já vai achar aqui para você o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade Você vai clicar no próprio site do Conselho Federal de Contabilidade Ele tem várias informações, o primeiro exame de suficiência de 2015 Ele fala muitas coisas A gente vai buscar aqui o edital Ele fala aqui embaixo, acesse aqui o edital com detalhamento do conteúdo programático e das provas Clicou ali no edital Ele vai abrir para você o edital Esse aqui é o edital onde tem as informações mais importantes para você estar ligado Eu deixei aqui no meu computador já grifado um edital E vamos ver o que tem mais de relevante para não estar lendo ele inteiro Vamos lá A inscrição Bom, local e período, as inscrições deverão ser efetuadas somente no site do FBC Fundação Brasileira de Contabilidade O www.fbc.org.br Ou no site do CFC www.cfc.org.br Solicitados no período entre 10 horas do dia 15 de dezembro de 2014 E 23 horas e 59 minutos do dia 15 de janeiro de 2015 Ou seja, hoje é dia 15 de janeiro de 2015 Você tem até as 23 horas e 59 minutos, né? Para estar fazendo a sua inscrição no primeiro exame de suficiência de 2015 Esse vídeo está sendo gravado hoje, no dia 15 de janeiro, né? Então, ainda hoje é o último dia para estar fazendo a inscrição Para fazer a inscrição, como já disse, tem dois sites aí, né? O www.fbc.org.br e o www.cfc.org.br Você vai acessar lá e de lá você vai ter as instruções para poder fazer a sua inscrição Aí o prazo máximo para o pagamento do boleto será no dia 16 de janeiro de 2015 Para quem já fez a inscrição, está tranquilo, né? Mas para quem for fazer hoje, no último dia Tem até amanhã, né? 16 de janeiro de 2015 Para poder estar fazendo o pagamento aí, né? Então, beleza, uma vez feita a inscrição Você agora vai poder começar a brincar E poder participar aí do exame de suficiência de 2015, né? E quem que pode participar, né? Antes de você fazer a inscrição, você tem que ver se você entra nesse requisito aqui, né? Quem que pode se inscrever, né? Somente poderá se inscrever para a prova de bacharel em ciências contábeis Ou examinado que esteja cursando o último ano do curso Ou que tenha efetivamente concluído o curso de graduação em ciências contábeis Então, né? Se você está concluindo o último curso aí de ciências contábeis No caso, ciências contábeis geralmente tem oito semestres, né? Desconheço algum curso que tenha mais semestres Mas, né? Se você estiver num curso comum aí de oito semestres Então, se você estiver no sétimo semestre, né? Ou no oitavo, você já pode estar fazendo a inscrição no exame de suficiência de 2015 Então, você não precisa nem ter terminado o curso Já pode estar começando a fazer aí, né? E no caso dos técnicos, né? Somente poderá fazer a prova de técnico Ou examinando que tenha efetivamente concluído o curso técnico em contabilidade Então, no caso do técnico, tem que ter terminado o curso técnico Bem como os estudantes de curso técnico em contabilidade Concluíram o curso antes do prazo de 1 de 6 de 2015 Então, até 1 de 6 de 2015, os técnicos podem estar fazendo a prova aí, né? Então, aí tem mais, provavelmente, duas provas aí para os técnicos poderem fazer Beleza, então, né? Se você se enquadra nesse requisito, você faz inscrição naqueles dois sites que foram mostrados aqui em cima O site do FBC ou o site do CFC Você vai estar preenchendo os formulários, né? Como diz aqui, né? Beleza, tranquilo Até é muito fácil, né? O valor é R$100, a taxa de inscrição será de R$100 Você vai pagar esse boleto, então, de R$100 Depois que você fizer a inscrição Até o dia 16, como já foi dito Os locais das provas As provas serão aplicadas no dia 22 de março de 2015, né? Então, nós estamos em janeiro, tem até março para estudar Vai ser num domingo, né? De manhã Como o costume aí, o Conselho Federal de Contabilidade sempre faz provas de manhã Será divulgado ao candidato a partir das 17 horas do dia 10 de março de 2015 Via sistema, né? Pelo site, então, né? Pelo site você vai ter um acompanhamento e inscrição A cidade e o local onde serão realizadas as provas Então, você faz a sua inscrição, paga lá, né? E depois, né? Você tem aí até... Tem que estar esperando o caso, né? O dia 10 de março de 2015 Para eles revelarem onde que você vai fazer a sua prova, né? A cidade e tal Então, você tem que estar de olho nisso aí Provavelmente, se você mora numa cidade onde tem uma sede, né? Uma escola onde possa ser feita a prova Vai ser na mesma cidade Se for uma cidade muito pequena no interior Eles vão mandar você para uma cidade próxima onde tem a prova, né? Beleza, o horário aí já foi dito, né? Técnica em contabilidade, das 9h30 às 13h30 Horário oficial de Brasília Os bacharel também, o mesmo horário, né? Então, é das 9h30 às 13h30 Horário oficial de Brasília Tem que chegar na prova No local de prova com antecedência de 30 minutos Muito importante isso E levar, né? Documento Tem que levar seu documento de identificação original Essas coisas, assim, né? Como se fosse fazer um concurso, assim Tudo isso aí você tem que levar um documento, né? Com foto, dados de nascimento, enfim Tem que levar a documentação, né? E o examinando também Somente poderá realizar a prova no local solicitado De acordo com a inscrição homologada Então, você tem que fazer no local que eles pré-determinam, né? Será admitido o uso da máquina calculadora Desde que não permita o armazenamento de texto Isso aqui é muito importante Muita gente não sabe que é permitido usar a calculadora Então, não se esqueça de levar a calculadora Porque levando a calculadora Você vai ter mais facilidade de fazer a prova Ganhar tempo, né? Ao invés de fazer na mão Então, leva a calculadora, viu? Desde que ela não tenha a armazenagem de texto Calculadora simples, né? Essa HP-12C pode Nessas casas que a gente usa e pode Enfim Aí as provas serão compostas Cada uma de 50 questões Como sempre Valendo um ponto cada uma Numerada de 1 a 50 Abrangendo os seguintes assuntos Prova para técnica e contabilidade Caiu o assunto contabilidade geral Contabilidade e custo Noção de direito e legislação aplicada Matemática e financeira Legislação e ética profissional Princípios de contabilidade Normas brasileiras de contabilidade Língua portuguesa aplicada São esses conteúdos que vai cair na prova de técnica Não pode fugir disso aqui Tem que cair somente isso E na prova de bacharel tem um pouquinho a mais Vamos ver aqui Tem a contabilidade geral Contabilidade e custo Contabilidade aplicada ao setor público Contabilidade gerencial cai também Cai em controladoria Uma matéria que não cai em técnico Cai em bacharel Noções de direito e legislação aplicada Matemática, financeira e estatística Teoria da contabilidade Legislação e ética profissional Princípio da contabilidade Normas brasileiras de contabilidade Auditoria e contábil Perícia e língua portuguesa Aí então é esses conteúdos que caem Quem quer aprovado nessa prova? Vai ser aprovado quem acertar 25 pontos Ou 50% da prova Se houver anulação de qualquer questão Quando anula uma questão Aí você ganha um ponto Todo mundo ganha um ponto Contando uma questão Mas tem que estar acertando 50% da prova É a regra geral Então isso não mudou E vai ser penalizado Quem utilizar meios fraudulentos Tentar colar Comunicar oralmente Colar Essas coisas Como sempre É bem óbvio Isso aí Não precisa nem estar olhando É bem claro isso E O período da inscrição Aqui para revisar Do dia 15 de 12 de 2014 Até 15 de 1 de 2015 O prazo máximo do pagamento Até dia 16 de 1 de 2015 Divulgação dos locais da prova 10 de março de 2015 A aplicação da prova 9h30 às 13h30 Horário de Brasília Mudou né Antigamente era das 9h a 1h Se eu não me engano Mudou o horário aqui Ou era das 8h30 Enfim não lembro Mas parece que mudou Mas enfim É 9h30 às 13h30 Divulgação do gabarito Até 10h após a aplicação da prova E se você não passou O próximo exame de suficiência De 2015 O segundo Tem dois por ano Vai ser ali Dia 20 de setembro de 2015 Então tranquilo E aqui né Os detalhamentos Por isso que é importante Estar lendo o edital Aqui que é o mais importante Está lendo o que cai mesmo Contabilidade geral Fala os assuntos que caem Por exemplo Mostração do valor adicionado DFC Fluxo de caixa Banso patrimonial Muitos assuntos desses Que já são disponibilizados Em contabilidade TV Totalmente gratuito Temos apostilhas também Para vender para vocês Então é bacana E estar prestando atenção Nisso aí Então vale aí Eu vou deixar o link Para vocês baixarem o edital Para vocês Estarem baixando o edital E estar lendo Na sua casa Então é isso galera Muito obrigado Que assistiram o vídeo Até a próxima Sucesso na prova Deus abençoe Boa sorte E continue acompanhando Contabilidade TV Pois muita coisa interessante Ainda vai aparecer por aqui Valeu mesmo Aquele abraço E boa sorte Ah, falar um pouquinho então Já que estamos aqui Falar um pouquinho Sobre o curso de contabilidade Em apostilhas em PDF Que o Contabilidade TV Está disponibilizando para vocês Que quer fazer exame de suficiência No momento Temos aqui Três pacotes Tem um pacote Com apostilhas de contabilidade Que serve por apenas R$20 Apostilhas de auditoria Que também é R$20 E apostilhas de custos Que também é R$20 Se você quiser todas as apostilhas Você paga R$50 E a gente está começando A disponibilizar também Apostilhas de tributário Aí você teria que estar pedindo O tributário junto Ele sai por R$60 Tudo Aí você tem que estar Mandando um e-mail Então, né Para o contabilidadeTV Robohotmail.com E está solicitando O seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você receberá as apostilhas Por e-mail É tudo feito de forma online Para você estar Praticando aí na sua casa Tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Teoria, né E é isso Valeu galera Até a próxima Clique no botão vermelho Inscreva-se no nosso canal E continue acompanhando ContabilidadeTV Pois muita coisa legal Ainda vem por aqui Boa sorte No primeiro exame de suficiência De 2015 Tanto para técnico Quanto para bacharel Fui De novo exame de suficiência De novo exame de suficiência